Oi, hoje eu vou falar sobre uma das bibliotecas favoritas dos desenvolvedores de Elixir, que é a Inam. Então, Inam fornece um conjunto de algoritmos para trabalhar com enumeráveis. Então, para ser enumerável, qualquer tipo de dados de Elixir tem que implementar o protocolo enumerável. E o que eu vou mostrar aqui não é a documentação do Inam, mas é um trabalho feito pela Angélica Tiborska, que é uma desenvolvedora web FusTech, que mora na Alemanha, em Berlim, mas que nasceu e cresceu em Gorzov, via Kopowski, na Polônia. Então, ela fez esse aqui, que é o Elixir Inam Sheet Sheet, que eu chamei de colinha do Elixir Inam. Então, para isso, eu vou abrir aqui o nome dele mesmo. Livebook. Livebook, eu já baixei aqui, instalei, tem outro vídeo que eu fiz sobre o Livebook. Como ele é um aplicativo Phoenix, tem que chamar ele como Mix PHX Server. Dá para rodar ele também com Docker. Eu baixei as atualizações aqui, eu estou baixando direto aqui do GitHub.com, barra Elixir Inam Sheet, barra Livebook. E, olha ele, ele até avisa, ó. Está demorando mais do que 10 segundos. Opa! Ok, ele está dizendo que está rodando. Interessante, mas aí ele está me dizendo que eu tenho que ir para o localhost 4.000. Então, vai dar certo? É, deu certo. Então, eu vou criar um novo notebook. Então, Elixir Inam. Então, eu vou começar pelo Sheet Sheet falando do Reduce. Então, eu tenho que reduzir aqui um pouco a fonte, aqui, ó. Porque o legal de ver isso aqui é ver dessa forma aqui, onde você vê a entrada do lado esquerdo, a saída do lado direito, e a função no meio. Deixa eu começar como com o Reduce. Esse exemplo do Reduce que ela usou, não sei se é o mais interessante, mas vamos falar aqui do Reduce. Então, o... Cadê o código? Então, por exemplo, se eu coloco uma função 1, 2, 3, 4, eu passo ela para Inam.Reduce. E aí, o valor inicial é zero. E aí, eu coloco fnx vírgula acc vai me dar x mais acc int. Deixa eu ver se isso aqui faz o que eu estou esperando que ele faça. É, soma os quatro valores. Claro, existe uma função que faz exatamente a mesma coisa, que é o Inam.Sum. Um, dois, três, quatro. Ele vai... Calcula dez do mesmo jeito, mas... Eu quero isso aqui somente como um exemplo de como usar o Reduce. Então, o que é que ele faz? Ele pega aqui, olha. Ele começa com zero. Então, o zero vai ser o primeiro acumulador. Ele vai somar zero mais x. Então, para cada um desses elementos, ele vai somar zero mais um, dá um. Aí, o um vai ser o novo acumulador. Um mais dois, dá três. Aí, o três vai ser o novo acumulador. Então, assim, eu fiz a soma, mas eu poderia fazer a multiplicação. Todos os valores. Então, um vezes dois, vezes três, vezes quatro. Vai dar? Vai dar zero. Por quê? Porque eu coloquei aqui o elemento neutro da adição, que era o zero. Então, se eu colocar o elemento neutro da multiplicação, que é o um, agora sim dá certo. Um vezes dois, vezes três, vezes quatro, dá vinte e quatro. Então, o Reduce é isso. Aqui no SheetSheet... Sheet... Ah, não sei como pronunciar isso aqui. Vou chamar de colinha. Ela diz, olha, suponha que você tem um quadrado rosa, um quadrado roxo, um círculo rosa... Não, um círculo roxo e um círculo rosa. E eu passo, lembrando que o que eu estou fazendo aqui... Opa, cadê o meu livebook? O que eu estou fazendo aqui, na verdade, com o pipe, é simplesmente colocando... O pipe está somente colocando um valor para ser o primeiro argumento. Veja que não mudou. Vou fazer o ctrl-z aqui. Opa. Deixa eu salvar isso aqui. Depois eu coloco isso aqui no Gist. Save to file. Eu quero o nome para o arquivo. Save to file. Interessante, ele não deixa. Vou salvar, assim, como notebook. Talvez seja aquele problema lá que ele reclamou quando começou a rodar. Ok. Então, esse é o Reduce. Opa. O AAA apareceu aqui. Esse é um exemplo... Opa, não. Apagou ali. Eu tenho como formatar o código. Não. Esse aqui é o Settings. Esse aqui é o Link. Eu realmente não sei se eu consigo formatar. Formata, sim. Legal. Então, esse é um exemplo de Reduce. Vamos ao próximo. Ah, sim. O que eu quero ver é como é que é na colinha aqui. Então, ela diz aqui, ó. Pega isso aqui, passa para o Reduce. E aí, o que eu não gostei tanto desse exemplo é que o valor inicial aqui é uma lista. Então, se eu uso o Reduce para ir colocando valores em uma lista, não sei se faz tanto sentido aqui. Mas, opa. Até deu. Então, vamos ver o exemplo dela. Vamos colocar aqui. Então, vamos dizer que eu tenho uma coisa que seja assim. É que o exemplo dela, ela diz, ó. Pega qualquer coisa e coloca ela aqui, só que muda para azul. Então, opa. Eu teria que fazer isso aqui. Vamos tentar explicar exatamente o que ela fez aqui. Pink square. Então, pink square. Opa. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é purple square. Então, eu estou usando tuplas para representar o que ela colocou aqui. Pink square, purple square, purple circle. Purple circle. E, por último, pink circle. Então, essa é a função dela. Ou, é a lista, né? Vou chamar isso aqui de entrada. A fontes aqui está cortando aqui. Deixa eu ver se o seu formatando, ele deixa mais bonito aqui. Não. Não deixou. Vou apanhando um pouco aqui do... Vou só avaliar. Deu tudo certo. Ok. Então, pink square, purple square, purple circle, pink circle. Aí, se eu pego essa entrada e faço um pipe para inum.reduce, passando como entrada uma lista vazia e a função dela que diz o seguinte. Olha, você pega qualquer coisa que está aqui, que é uma cor e uma forma. E o acumulador. E o que é que você faz com essa cor e essa forma? Opa, é aqui. O que é que você faz com essa cor e essa forma? Você adiciona ela em uma lista. Então, só que ela vai ficar azul. Então, o que vai entrar aqui na lista é blue e a forma. Então, eu já vi que eu não vou precisar da cor. A cor, eu posso colocar aqui o underline. E ela disse que eu vou fazer o pipe disso. Não. É, eu vou concatenar isso com o que eu já tenho, que é o ACC. E, por último, um end. Será que vai dar certo? Será que vai me retornar blue square, blue square, blue circle e blue circle? Sim, retornou exatamente o que eu estava esperando. Então, está certo. Então, é exatamente isso que faz. Então, neste vídeo, eu acabei mostrando apenas o reduce. Depois, se houver interesse, eu faço os demais. Algumas das demais não dá para fazer tudo. Funções do shitsits, da colinha. Mas eu acho um exemplo interessante de como usar gráficos e cores para explicar as funções. Talvez isso aqui seja mais útil para quem, como eu, já conhece e quer lembrar como funcionam as funções do que para quem não conhece ainda. Só olhando assim, não sei se fica tão claro. Mas, ok. Vamos fazer só mais um, então? Fazer o... Ah, o que eu queria... O que eu falei lá no Twitter, depois eu coloco o meu tweet também, é que, neste caso aqui, essas três funções aqui, elas não são funções matemáticas. Vamos entender o porquê. Então, deixa eu colocar aqui mais uma seção. Random and shuffle. Na verdade, é random. Take random and shuffle. Ant. Por que eu estou colocando em inglês? E shuffle. Então, por exemplo, se eu tenho uma lista 45, 67, Adolfo e Gustavo. E eu passo ela para o inum.random. Ele vai me dar um dos elementos. Mas o que é... Por que isso não é uma função matemática? Porque se eu clicar novamente, veio outro. Cliquei novamente, veio outro. Então, isso aqui não é uma função matemática. Se para a mesma entrada, ele retorna valores diferentes, não é uma função matemática. Da mesma forma, se eu colocar... Vou colocar aqui um IO inspect, só para... Quando vocês forem executar... Preciso aqui. Não, aqui eu não preciso. Aqui eu não preciso. Agora eu vou pegar o... Take random to. Eu vou até fazer o seguinte. Eu vou fazer isso duas vezes, porque aumenta a chance de... E os valores serem diferentes. 67, Adolfo, menos C. O que é esse menos C? 67 é com IO inspect e... Minus C. Talvez seja a questão do... Vou fazer o seguinte. Eu vou definir uma entrada aqui que não tem isso aqui. Entrada igual a... UTF-PR 67... São 67, não. 7.878 Adolfo e Gustavo. Então, isso aqui é a minha entrada. E essa entrada... O que é que eu vou passar por pipe? Neste caso aqui. Neste caso aqui. Neste caso aqui. E vamos ver qual é a diferença. Então... No primeiro caso... A entrada foi isso aqui. Eu peguei o random. O random retornou Adolfo. O segundo random retornou Gustavo. E o... Take random 2 retornou o TFPR Gustavo. Mas como eu... Isso aqui é o último comando. O último comando realmente não precisa do IO inspect. Eu vou colocar mais um. Que é o... Inum... Inum.shuffle. Que é outra não função matemática. Porque cada vez que você executa. Dá um valor diferente. E aí... Esse último aqui. Eu não coloquei o IO inspect. Porque ele vai mostrar aqui. Verdinho, né? Isso aqui é o que ele mostra na tela. Isso aqui é o que ele retorna de fato. Então... Adolfo Gustavo. Adolfo 7878. E aqui o shuffle. Ele reordena. Vou fazer de novo. E aí ele vai... O TFPR Gustavo. Cada vez que eu clico. Dá um valor diferente. Então isso caracteriza. Como sendo uma função não matemática. Ctrl S aqui. Como é que eu salvo mesmo? Ah, eu acho que é aqui. Então... Vou salvar. Vou ir lá no... BitHub. Eu realmente não sei como... Out notebook live MD. Demora pra caramba, né? Então vamos colocar aqui. Num... Cheat. Cheat. Isso é o que é. Coloca aqui o link pro vídeo. Na verdade eu já tenho o link pro vídeo. Essa é uma desvantagem de fazer as coisas com o StreamYard. Eu já tenho... O link pro vídeo. Que ele demora. Ah, sim. Mais... Ele tá aqui no meu computador. Tá sofrendo aqui pra fazer as coisas. Então... Deixa eu ver aqui de... Enum... Cheat. Live MD. Essa extensão live MD. É que ela... Ele é um markdown, mas... Não tem ainda aqui. Opa! Pois é. Ele não copiou aqui. Travou tudo. Bem interessante. Talvez eu esteja com abas demais abertas. Então, o que é o que eu vou fazer? É... O que eu vou fazer é... Pronto. Eu acho que... Eu acho que é o suficiente. O que eu vou fazer é deixar esse arquivo do Live MD lá no guise. Colocar aí na descrição do vídeo. E aí nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço.